Muito bem, finalmente estamos de volta aqui no canal para continuar a série dos vídeos sobre as obras do vestibular 2022. Porque continuar, primeiro, porque as obras que caem, FUVEST e UNICAMP, em 2022, algumas já tem aqui, que são as obras que já estavam caindo. Mas a gente tem oito obras novas esse ano, três na FUVEST e cinco na UNICAMP, né? Tem uma da UNICAMP que já está aqui desde o ano passado, você que está dando bobeira e não viu ainda, que é a série de quatro vídeos incríveis sobre o incrível conto Seminário dos Ratos da Lígia Fagundes Telles. Se você está marcando bobeira, não marque, preste atenção, e ele já está aqui no canal. E hoje eu vim falar, mesmo com a voz não muito boa, vim falar sobre uma obra que está entrando no vestibular da FUVEST esse ano, que é Mensagem do Fernando Pessoa. É uma obra incrível, eu fiquei maravilhada com ela. Eu mergulhei no mar português de mensagem, com vários vídeos, com vários textos, com vários artigos, com vários vídeos, já falei, vários livros. Eu fui pesquisar sobre mensagem e fiquei enlouquecida, apaixonada. É uma obra incrível e maravilhosa. Então, vamos falar sobre ela, tá? Tem participação especial? Tem. Daqui a pouco traremos o convidado. Mas, primeiro, eu vou fazer uma coisa diferente, que eu não costumo fazer aqui no canal. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para a gente dar uma olhadinha em slides aqui e seguir... Ai, socorro, estou tentando ajustar aqui. E seguir falando de mensagem, porque tem algumas coisas aqui que fica mais fácil a gente ter o auxílio visual. Inclusive, já que a gente está falando de poema, a gente vai ler alguns poemas nesse vídeo aqui, tá? Bom, primeiramente, sem mais delongas, vamos embora. Se você não me segue, já não perde seu tempo, começa a seguir aqui, porque daqui para frente a gente vai ter direto, cada vez mais, os vídeos, né, das obras. Todo mundo, todo mundo. Eu aguento mais, gente, as pessoas perguntando. Ju, vai ter vídeo de tantas obras? Ju, vai ter vídeo. Todo ano tem, mano. Você não sabe? Você não sabe porque você não me segue, né? Então, me segue para você não perder. Vai ter de todas. Até setembro, chegam todas, tá? E também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu sempre estou colocando coisinha lá. Detalhe aqui, uma dica aqui. É o Ju Underline Palermo. Se você digitar Fala para Camões, você vai me encontrar. Então, não perde nada e vamos que vamos falar de mensagem, tá? Primeiramente, esse livro foi publicado em 1934 e é o único livro do Fernando Pessoa publicado em língua portuguesa em vida, né? O Fernando Pessoa se alfabetizou em inglês e ele volta para... ele nasce em Portugal. O pai morre, a mãe se casa de novo com o cônsul, o vice-cônsul, enfim, ele vai morar na África do Sul. Ele é alfabetizado em inglês e ele volta para Portugal com 17 anos, né, para fazer letras. E daí ele... esse é o único livro que ele publicou em língua portuguesa. Depois que ele morreu, que aí a galera publicou, todos os escritos, que são muitos, com os heterônimos que ele tinha, né? Mas esse aqui é o Fernando Pessoa, ele mesmo é o que a gente chama de poeta ortônimo em oposição aos heterônimos, tá? Então, é o único livro que ele publica em vida e ele publicou em 1934. Porém, ele escreveu esse livro ao longo de uma vida, né? O primeiro poema que a gente tem aqui, o primeiro poema desse livro que ele escreveu, ele escreveu em 1913 e o último ele escreveu em 1934. Não na ordem, tá? Que o primeiro ele escreveu em 13 e o último do livro. Mas entenda que esses 44 poemas que compõem aqui o Mensagem, isso tudo foi uma obra de 20 anos. Foi a obra de uma vida do Fernando Pessoa. Diz a história que ele terminou o Mensagem pra inscrever num concurso, que é ter um concurso literário. Então, ele deu uma acelerada no final pra poder se inscrever nesse concurso. Não ganhou. Mas ele publica, então, em 1934, mas é uma coisa que ele escrevia há muito tempo. Já é a primeira coisa pra você entender e se ligar de Mensagem, que dificilmente você tá lendo uma coisa que tem um significado só. O Fernando Pessoa ficou anos estudando, pesquisando, procurando a palavra exata. E aqui, como a gente vai ver, muitas coisas têm mais sentidos do que só um sentido, tá? São várias camadas de sentido que a gente tem aí, beleza? Bom, o que tá acontecendo aqui é que Fernando Pessoa escreve lá em Portugal, no começo do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX. Se ele morre em 1935, 1936, não me lembro bem, morre logo depois daqui da publicação do Mensagem. E Portugal tá passando por uma fase estranha, tá? Tá passando por uma crise social, uma crise política, uma crise econômica. Foi recente o fim da monarquia, vai entrar a ditadura do Salazar. Então, a gente tem, inclusive, o heterônimo dele, né? O Ricardo Reis, que era monarquista. Quando acaba a monarquia em Portugal, ele vem pro Brasil, né? Heterônimo, né? Criação literária. Loucurinha de Fernando Pessoa. E outra coisa que você precisa saber é que o Fernando Pessoa era muito louco, quase obsessivo até, né? Louco no sentido do gênio da criação. Louco no sentido que ele põe aqui sobre Dom Sebastião, né? Uma loucura saudável, uma loucura como um sonho que nos leva adiante, né? Que nos faz sair do conforto de casa e abandonar a lareira e o aconchego de casa pra ir buscar outras coisas. Mas, enfim. Então, Pessoa está muito incomodado no começo do século XX com a situação de Portugal. E ele decide... Ele precisa escrever essa obra que tem um espírito super nacionalista, que daqui a pouco a gente vai discutir com o nosso convidado. Tem um espírito super nacionalista de tentar tirar Portugal desse limbo, dessa estagnação em que Portugal se encontra, né? Ele vai relembrar com saudades os tempos de glória de Portugal. Caralho, Portugal foi um império de dimensões continentais. Os caras foram os primeiros a pisar nos cinco continentes. Os caras expandiram seu território de uma maneira absurda. A gente foi pica, ele diz. E como é que hoje a gente está nessa merda, né? Então, temos aí esse livro que apela pra esse espírito nacionalista de Portugal e que vai usar vários símbolos. É óbvio, óbvio. Você não precisa ter lido Os Lusíadas. Mas se você sabe do que se tratam Os Lusíadas, conhece as principais passagens, você vai perceber que essa obra está em diálogo com Os Lusíadas, apesar de Fernando Pessoa não citar Camões e não citar Os Lusíadas em momento algum. Ele disse em outros escritos dele que ele queria ser o Supra Camões. Ele estaria acima de Camões. Ele vai cantar mais coisas do que Camões cantou, né? Mas é óbvio, a gente vai ver aqui nesse vídeo. Temos alguns pontos ali de contato que são absurdos. Inclusive, a FUVEST nada impede dela colocar um trecho dos Lusíadas e um poema daqui e pedir pra você comparar. Porque realmente, como eu disse, as duas obras estão em diálogo. É um diálogo implícito, porque ele não explicita isso. Mas elas estão em diálogo. E, pra entender mensagem, a gente vai precisar entender muito a história de Portugal. No todo esse processo de pesquisa que eu fiz pra entender o livro, eu estudei bastante da história de Portugal, porque ele vai citar personagens históricos importantes de Portugal. Então, Dom João I, Dom João II, Infante Dom Henrique, quem foi fulano, quem foi cicrano, ele não conta isso pra você, né? Então, você precisa entender quem são esses caras pra conseguir entender o que essa figura histórica tá fazendo exatamente nesse poema, nesse momento do livro, enfim. Ao mesmo tempo, entenda que mensagem pode ser entendida como um único poema, dividido em 44 poeminhas. Nesse sentido, a gente diz que mensagem é um poema, ao mesmo tempo épico e ao mesmo tempo lírico. Por que é épico? Se você se lembra da divisão tradicional dos gêneros literários lá na Antiguidade, a gente tinha o gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. O gênero épico era um poema narrativo, ou seja, ele conta uma história, ele conta uma história de um herói, um herói que tem uma missão, e aí vai ter deuses que vão atrapalhá-lo, deuses que vão ajudá-lo, deuses mitológicos, né? Então, aqui, existe uma dimensão épica do mensagem quando ele está falando dos heróis, são os heróis da pátria. Ele vai escolher heróis que são símbolos nacionais de Portugal, heróis que se tornam símbolos pela sua importância. Ele está falando dessa missão heróica, né? Conquistar o mar, ampliar o território e o tal do Quinto Império, que a gente vai ver mais pra frente. Calma, não se desespere. Ao mesmo tempo, esse é também um poema lírico, é o que eu disse, gente. Pra Fernando Pessoa, uma coisa dificilmente é só uma coisa. Ele vai acrescentando camadas de significado, camadas de sentido, né? Um símbolo em cima de outro símbolo. Então, ao mesmo tempo em que eu posso entender mensagem como um poema épico, porque ele tem essa dimensão do herói, ele é também um poema lírico, porque a subjetividade do eu poético, do eu lírico, está ali presente. Eu vejo claramente a subjetividade do Fernando Pessoa na escolha desses símbolos, na escolha desses heróis. E fica muito claro pra gente o sentimento dele de vão aí, Portugal, porra, olha tudo que a gente já teve, olha tudo que a gente pode ter. Então, ao mesmo tempo, é um poema épico e é um poema lírico, tá? Como eu coloquei aqui no slide pra você, ao mesmo tempo a gente tem uma reinterpretação dos símbolos da cultura portuguesa. Pensa em Dom Sebastião. Beijo, Coqueiro. Coqueiro que você já viu aqui no canal, se você é um habituê do Fala Pra Camões, sabe que Coqueiro está sempre por aqui. Coqueiro é meu amigo sebastianista, né? Dom Sebastião é mais do que somente o rei, pessoa, Dom Sebastião. Ele se torna um símbolo na cultura portuguesa. Dom Sebastião vai voltar. Não é que necessariamente é o zumbi de Dom Sebastião voltando, mas é o imaginário, a ideologia por trás do que Dom Sebastião representou pro país. E quando ele voltar numa manhã de nevoeiro, Portugal vai voltar a recuperar a glória perdida do passado. Então, são símbolos, né? Não é mais só uma pessoa, mas é uma pessoa que se torna símbolo. É nesse sentido que eu estou dizendo que os personagens históricos do Fernando Pessoa representam questões na cultura portuguesa. Essa ideia de que o português é um povo nobre de alma, é um povo do mar. O mar como um símbolo das provações, das dificuldades. Poxa, atravessar o mar é um trampo, é um perrengue. Então, a gente tem todas essas questões envolvidas aqui no mensagem. Olha que curioso que você começar a entender como o Fernando Pessoa é muito louco. Diz que quando ele foi publicar, foi colocar o mensagem no concurso literário que eu falei, né? Ele queria dar o nome de Portugal pra essa obra. E aí falaram pra ele, mas Portugal é muito simples. Portugal. Não é uma coisa que você... Brasil aqui, né? Não, nome do país. Não, muito simples. Então, ele muda e põe mensagem. Só que se a gente comparar mensagem com Portugal, as duas palavras, você vai ver que elas têm exatamente o mesmo número de letras. Não só o mesmo número de letras. Essas duas palavras têm o mesmo número de consoantes e de vogais, e as consoantes e as vogais estão no mesmo lugar. Veja aí, eu pintei pra você em branco as consoantes e em vermelhinho as vogais, né? Mensagem e Portugal. E você pode estar dizendo, ah, isso é uma coincidência. O teu cu que é coincidência. Não existe coincidência no mundo de Fernando Pessoa. O cara ficou vinte anos escrevendo esta caralha. Certamente, aqui tem uma intenção. Inclusive, como é que a gente sabe disso? Porque existem os escritos do Fernando Pessoa, né? É o tal do espólio do Fernando Pessoa. É uma arca, é um baú com todos os escritos dele. Então, você encontra lá rascunhos dele fazendo isso. Então, você sabe que, de fato, foi proposital. Sensacional. Além disso, mensagem teria vindo desta expressão aqui em latim, mens agitat molem, que é uma citação da Eneida, do Virgílio. A Eneida, que é um poema épico que conta a história do herói, né? Da Guerra de Troia, Eneias, tá? Escrita pelo Virgílio, poeta romano. E essa expressão, mens agitat molem, significa a mente move a matéria. E se você ver ali, ó, mensagem, né? Ele teria tirado daí e ainda tem aquela coisa de com Portugal. E a ideia da mensagem. É uma mensagem que o Fernando Pessoa passa. É uma mensagem nacionalista. É uma mensagem patriota. É uma mensagem de vamos aí, galera, vamos lembrar os nossos tempos de glória e vamos voltar a esses tempos, tá? Mais do que isso, a gente tem algumas ideias aqui. A mente move a matéria, né? Eu posso entender no sentido de ação pela poesia, que através da mensagem que eu tô te passando pela poesia, você tome uma ação, né? Nós, portugueses, tomemos uma ação. Tô falando nós, portugueses, imaginando o público dele. Claro que eu sou brasileira, graças a Deus, né? Ultimamente, não sei se graças a Deus, mas enfim, estamos aí. Então, a mente move a matéria, né? Através da poesia, que isso entre na sua mente pra que a gente tome uma ação. Mas mais do que isso, ele vai falar, isso traz uma ideia, a mente que move a matéria, não necessariamente uma mente humana, mas uma mente divina. É uma mensagem que tá dentro de mensagem e aparece várias vezes, que é a ação divina movendo a ação humana. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Isso aqui tá no primeiro poema da segunda parte, que é o Infante, que aliás, é um poema belíssimo. E essa ideia que vai ser reiterada várias vezes ao longo da obra, de que a vontade divina é que faz com que o homem realize os atos. Algo no sentido de Deus quis, é porque Deus quis que a gente fez. Deus é que coloca essa vontade em nós. Essa mente, que pode ser uma mente divina, move a ação humana. Os portugueses são, ele diz isso algumas vezes na obra, né? Os portugueses são o povo escolhido de Deus pra realizar essa missão que foi a expansão do Império Português. e mais do que isso, pra tal da conquista do Quinto Império, que ele vai dizer mais pra frente, que eu vou explicar pra vocês o que é, que é o tema basicamente da terceira parte da obra, beleza? Bom, como assim partes da obra, né? Eu já te disse, deixa eu me diminuir aqui, que tá muito grande. Eu tô fazendo tudo isso, depois eu não sei se fica no vídeo, mas vamos ver. Primeiramente, aqui. Mensagem tem um total, como eu disse, de 44 poemas, divididos em três partes, e esse número três é um número importante pro Fernando Pessoa, né? É um número simbólico, é um número místico, você parar pra pensar na tal da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, são três. São muitos três na história, então a gente tem aqui essa obra dividida em três partes. Se você não tá entendendo muito bem do que eu tô falando, é porque você ainda não viu os três vídeos sobre o marinheiro, que é uma peça do Fernando Pessoa, muito anterior aqui, uma peça que ele escreveu em 1913, né? publicada em 1915, se eu não me engano, na Revista Orfeu, agora não me lembro mais, mas acho que é isso, enfim, tem três vídeos aqui no canal em que eu convidei o meu querido amigo do Eduardo de Santiago, psicanalista, pra gente falar dessa coisa simbólica do marinheiro, na peça, né? A peça do Fernando Pessoa, e lá a gente fala um pouco dessa coisa do três, tá? Então a mensagem tá dividida em três grandes partes, a primeira parte se chama O Brasão, ou na verdade só Brasão, são 19 poemas, depois a gente tem a segunda parte que é Mar Português com 12 poemas e a parte final O Encoberto com mais 13 poemas, totalizando então os 44 do livro, tá? A primeira parte, Brasão, Brasão é o Brasão de Armas de Portugal, né? Aquela imagem, o escudo de Portugal, as grandes nações têm ali o seu escudo, você pensar no Reino da França, a Flor de Lis, né? São esses símbolos que compõem o escudo, o brasão das grandes nações. E o que o Fernando Pessoa faz de maneira muito louca nessa primeira parte é recriar a história de Portugal através dos elementos gráficos presentes no brasão. Eu já vou explicar isso melhor pra você, tá? Mas você vai ver que o brasão de Portugal, o escudo, ele tem ali um campo externo que são os castelos, ele tem o campo interno que são as quinas, tem uma coroa e tem um timbre que é o grifo, que é um animal mitológico. Pra cada um desses elementos gráficos que compõem a imagem do brasão de Portugal, ele vai atribuir um poema e cada um desses poemas é atribuído, por sua vez, a uma figura histórica importante de Portugal. A segunda parte, Mar Português, são 12 poemas, como eu disse, e vai falar de fato do apogeu das grandes navegações portuguesas, a conquista do mar, ou como diz a epígrafe dessa parte, Possesse o Mares, a posse do mar. O mar é português, o mar não é mar de todo mundo, e o mar é dos portugueses, porque são os portugueses que se arriscam e conquistam, enfim. E a terceira parte, o encoberto, está extremamente associada com a figura de Dom Sebastião, são 13 poemas, é a parte depois que Dom Sebastião morre e daí o império vai começar a decair até chegar ao presente do Pessoa no começo do século XX, em que ele começa a fantasiar essa construção do Quinto Império, seria uma nova fase de fraternidade universal, a vinda de Dom Sebastião ou a volta de Dom Sebastião, está associado a isso, essa grandeza de Portugal que um dia retornaria, beleza? Bom, essa é uma imagem do brasão que peguei da internet, uma imagem já mais estilizada, mas dá para a gente entender os elementos, então, que vão compor a primeira parte do livro Mensagem. Veja que o brasão aqui de Portugal, a gente tem o escudo, essa bordadura vermelha aqui externa com sete castelos, é o campo dos castelos, dentro aqui a gente tem esses cinco pequenos escudos, cada um com cinco marcas, que são as quinas, depois a gente tem a coroa, que está aqui, né, e o grifo, que é esse animal mitológico que é chamado de timbre. Tem uma outra imagem da internet que eu peguei aqui que é mais legal ainda, que dá para a gente ver melhor, então, o campo dos castelos, que é aqui vermelhinho, o campo das quinas, que são essas cinco aqui, a coroa, que está aqui, e o timbre. E o Fernando Pessoa vai atribuir poemas para cada um desses elementos, no caso aqui do campo dos castelos, a gente vai ter oito poemas, que na verdade é um para cada castelo, e um dos castelos ele divide em duas partes, depois a gente tem cinco poemas para as quinas, um para cada, a gente tem um poema para a coroa e três para o grifo, que um seria um poema para a cabeça do grifo, um para uma asa, outro para outra asa, tá? Se você reparar, o escudo com os castelos e as quinas está ainda na bandeira atual de Portugal, que está vigente hoje em dia, tá? Essa primeira parte, então, o brasão, é a parte em que Fernando Pessoa vai se voltar para o passado mais antigo de Portugal, e vai contar como daqui a pouco o nosso convidado vai nos ajudar a entender melhor a formação histórica de Portugal, Portugal como a primeira nação constituída da Europa, né? Seria o nascimento de Portugal, o momento em que Portugal está definindo a sua nacionalidade, e para isso ele vai falar dessas seguras importantes, que são os fundadores de Portugal, os construtores da pátria, os heróis, os reis, as mães, as rainhas, mãe de Portugal, a madrinha de Portugal, como ele vai dizer, é Portugal conquistando a sua identidade, os castelos funcionam como raízes de Portugal, como fortalezas que definem a nacionalidade de Portugal, então, a partir desses elementos gráficos, como eu disse, que compõe o brasão, ele vai recriar, Fernando Pessoa vai recriar a história de Portugal, são essas pessoas que, como eu já disse aqui, se tornam símbolos de nacionalidade, da nacionalidade portuguesa, tá? Veja lá, a gente tem essa brasão, essa primeira parte, é dividida em cinco partes, a primeira, os campos, ele vai fazer um poema geral para o campo dos castelos, um poema geral para o campo das quinas, depois na parte, os castelos, como eu disse, são oito poemas, são sete castelos, então ele tem um poema para o primeiro castelo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo castelo tem partes um e dois, é um casal real, cada um vai ter o seu poema, então são oito poemas para os sete castelos, depois cinco das quinas, como eu já tinha dito, um para a coroa e três para o timbre, cabeça e as duas asas do grifo, tá? Então, pensando nos campos, como a gente já viu aqui, né, ele vai fazer o primeiro poema para o campo dos castelos de maneira geral, o segundo para o campo das quinas, a parte, os campos, é a primeira das cinco partes na qual ele divide brasão, que é a primeira das três partes do livro, ficou confuso? Volta, mensagem é um grande poema dividido em três grandes partes, a primeira parte, brasão, tá dividida em cinco pequenas partes, a primeira dessas cinco é os campos, e aqui a gente chega no nosso primeiro poema, que é O dos Castelos, e diz assim, a Europa jaz, posta nos cotovelos, de Oriente ao Ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto, aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto, fita com olhar esfíndico e fatal, o Ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita, é Portugal, o que é que está acontecendo aqui, vamos comigo, devagarinho aqui, para a gente entender, esta pendenga, a Europa jaz, a primeira coisa que a gente tem aqui, é uma personificação do continente europeu, como uma mulher, como que eu sei que é mulher, porque é a Europa, e ela está posta, nos cotovelos, né, então, a Europa como uma figura de mulher, ele personifica, e a Europa jaz, esse verbo jazer, descansar, deitar, ela está numa posição letárgica, lembra que, quando a gente vê nas lápides, aqui jaz, fulano de tal, aqui descansa, fulano de tal, então, a Europa não está em ação, ela está ali, jazendo, deitada, posta nos cotovelos, está deitada, apoiando nos cotovelos, né, mas ela jaz, fitando, então, a única ação que ela faz, é olhar, ela está ali parada, a única coisa, ela olha, de Oriente ao Ocidente, aqui, a gente tem que entender, de Oriente ao Ocidente, não só, nos termos que a gente conhece, Leste e Oeste, mas se eu pensar na questão da Europa, e eu entender, de Oriente ao Ocidente, se eu olhar, como eu estou olhando aqui, na verdade, está ao contrário do mapa, vocês veem meu mouse, se eu olhar daqui, de Portugal, para a Europa, se eu estou aqui, de costas para o mar, e de frente para cá, né, essa parte da Itália, é o meu Oriente, e o meu Ocidente, estaria aqui, de Oriente ao Ocidente, eu estou partindo, da Grécia, para os países, mais ao norte, e aí eu tenho, a síntese da cultura europeia, que começa, com os gregos, olha os gregos, lembrando, e vai até os países, mais ao norte, por exemplo, Inglaterra, o que que eu tenho aqui, por que isso, de Oriente ao Ocidente, a cultura na Europa, começa, com os gregos, né, e depois, vão ser assimiladas, as culturas, dos chamados, povos do norte, os povos que invadem, o Império Romano, os povos, chamados bárbaros, porque não falavam latim, a Europa, é uma síntese, dessas culturas, assim como um corpo, que tem várias partes, mas é um todo, a Europa, é esse todo, constituído, por essas partes, tá, e daí, toldam-lhe românticos, cabelos, essa, pode ser uma referência, ao romantismo, que vem da cultura, desses países, mais ao norte, né, vai começar ali, na Alemanha, na Inglaterra, o romantismo, como movimento, né, que a gente estuda, como movimento artístico, como movimento literário, aí teve uma aluna, que falou assim, pra mim, mas por que que os olhos, são, por que que os olhos, são gregos, se é Portugal, amor, isso aqui é poesia, né, isso aqui não é, exatas, isso aqui é uma imagem, é simbólico, não é exatamente, ali, o olho é grego, e esse olho grego, relembrando, né, traz justamente essa ideia, de relembrar a cultura, na Europa, que começa com a grande civilização, dos gregos, certo, e veja que ele coloca ali, os cotovelos, né, a Europa está posta, nos cotovelos, os cotovelos, os cotovelos são os apoios do corpo, o apoio, né, ela está posta nos cotovelos, e os dois cotovelos ele coloca, um é a Itália, e o outro é a Inglaterra, então, mais uma vez, essa ideia, dessa, os apoios culturais, da Europa, do continente europeu, da cultura europeia, estão por um lado, na Itália, no Império Romano, e por outro lado, na Inglaterra, nos povos do norte, que invadem o Império Romano, e essas culturas vão se misturar, e são os apoios, são os cotovelos, da cultura europeia, e a mão apoia, e sustenta o rosto, né, bem essa pose que eu estou fazendo aqui, e aí a Europa fita, com o olhar esfíngico e fatal, o olhar esfíngico, traz a ideia da esfinge, a ideia do mistério, e fatal aqui, traz a ideia do destino, né, é um fato, vai acontecer, não tem jeito, está escrito, é como se fosse isso, é um olhar esfíngico e fatal, e ela fita o Ocidente, veja, o Ocidente é o futuro do passado, na época de pessoa, começo do século XX, o Ocidente era o futuro no passado dele, lá no passado, o Ocidente era o futuro, era o mundo novo a ser descoberto, e o rosto com que fita é Portugal, se você olhar o mapa de Portugal, que eu coloquei aqui, você vai ver que Portugal parece um rostinho de perfil, você consegue perceber, aqui seria a testa, aqui seria o nariz, a boca, o queixo, então, a Europa, que está nesse estado de letargia, a única ação que ela faz é olhar, quem olha é Portugal, Portugal é o rosto que guia, que vê, que olha para o Ocidente, e ele está de fato olhando, ele está voltado para o Ocidente, né, a questão da posição geograficamente privilegiada de Portugal, então, Portugal guia a Europa, através, vai guiar, através das grandes descobertas, do novo mundo, que vai ser o Ocidente, tá, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu coloquei aqui, tá, a expectativa de renovação, a primeira estrofe, ele está dizendo que a Europa jaz, a segunda, ele diz como ela jaz, que ele vai explicar a história dos cotovelos, na terceira, tem essa ideia de fitar, e na última estrofe, ele traz a ideia de Portugal, é um poema que se desenvolve do geral para o particular, ele começa falando da Europa de maneira geral, e depois ele chega em Portugal, particulariza, tá, aqui tem a questão do Oriente, do Ocidente, que eu já tinha falado para vocês, e tem uma citação, olha o que eu falei, dos Lusíadas, tem um momento lá nos Lusíadas, em que Camões coloca, eis aqui, quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, Camões coloca, é, Portugal, como a cabeça da Europa, claro que pessoa leu isso, claro que pessoa se inspira nisso, mas ele não cita isso, diretamente, tá, então, vou voltar, mas aí a menina perguntou para mim, como que o olho é grego, se o olho estaria dentro da cabeça, que é dentro de Portugal, gente, a gente não pode ser em poesia, tão assim, preto no branco, é uma linguagem simbólica, tá bom, eu vou ler mais uma vez, e veja-se agora, fica mais claro para você, esse primeiro poema, que fala do campo dos castelos, de maneira geral, a Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente ao ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto, aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde é afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto, fita, com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita, é Portugal, é muito bonito, como a gente vai discutir daqui a pouco, com o meu convidado, tem um sentimento nacionalista, caralho, Portugal é a pica da Europa, quer dizer, no caso aqui é a cabeça, é o rosto, mas enfim, são os caras foda, nós vamos chegar lá daqui a pouco, quero ler para você, mais um poema, que é então, agora o primeiro castelo, a gente está pulando, o campo das quinas, eu não vou ler todos os 44 poemas, aqui neste vídeo, não vou analisar, todos os 44 poemas aqui neste vídeo, mas eu tenho daqui a pouco, uma notícia para você, mas enquanto isso, vem aproveitar aqui comigo, o primeiro poema então, da parte dos castelos de fato, os oito poemas, para os sete castelos, o primeiro é Ulisses, vem comigo para esse poema, O mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo, este que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo, e nos criou, assim a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre, embaixo a vida, metade de nada, morre, nossa Ju, não entendi nada, calma, vem comigo, que eu estou aqui para isso, tem uma coisa incomodando, no meu olho aqui, se eu passar o colírio, vocês acharem que eu chorei, não entendi nada, achei bonito, mas não entendi, eu não achei nem bonito, vem comigo, Ulisses, que cacete é esse Ulisses, é Ulisses mesmo, Ulisses que você está pensando, lá da mitologia, Ulisses lá da guerra de Troia, Ulisses ou Odisseu, é o herói da Odisseia, que é uma epopeia clássica de Homero, lá da antiguidade, lá dos gregos, olha os olhos gregos lembrando, ele vai buscar, o primeiro castelo de Portugal, a primeira fortaleza de Portugal, está aqui na figura de Ulisses, mas Ulisses é um mito, eu sei que hoje no Brasil, essa palavra ficou bem cagada, por significados que a ela foram atribuídos, mas o mito é algo que não é verdade, certo? Até o próprio Homero, na verdade, tem gente que diz que o Homero mesmo não existiu, mas Ulisses não necessariamente foi um ser de carne e osso, ele é um mito, ele é um personagem mitológico, é um personagem que pertence ao mito, que pertence a esse universo da ficção, da narrativa dos gregos, que de fato não tem provas de que Ulisses foi um homem, que de fato existiu, é um cara que está lá, é um personagem, da Odisseia, é o herói da Odisseia, mas ele é um mito, né? Então a gente tem um mito, a gente tem a realidade, a gente tem um mito, e a gente tem a lenda, existe uma lenda que se conta em Portugal, de que Ulisses teria fundado a cidade de Lisboa, Ulisses quando sai de Troia e vai voltar para Ítaca, e ele leva 20 anos nesse processo, e aí essa é a história da Odisseia, a história do Odisseu, está lá Penélope, a mulher dele em casa, costurando a mortalha, desfazendo a mortalha, 20 anos esperando ele chegar, enfim, a gente vai que vai e o vídeo fica com 12 horas, Ulisses teria passado pela região que hoje é Lisboa, Portugal, e teria fundado a cidade de Lisboa, então tem a realidade, tem o mito e tem a lenda, e aqui esse é o primeiro castelo que o Fernando Pessoa coloca, é a primeira fortaleza de Portugal, Ulisses, o mito é o nada que é tudo, por que o mito é o nada? Porque o mito não é verdade, o mito não é real, mas ao mesmo tempo ele é o nada que é tudo, preste atenção nessa estrutura aqui, que é uma estrutura restritiva, desse que o mito é o nada que é tudo, ou seja, ao mesmo tempo ele é nada e ele é tudo, por que o mito é nada? Porque ele não existe, por que ele é tudo? Porque se a gente fala dele, ele existe, nós estamos até hoje falando de Ulisses, nós estamos até hoje falando de Odisseu, então ele passa a existir, é um pouco dessa coisa que eu discuto quando eu falo do marinheiro, do Fernando Pessoa, no marinheiro a gente tem o marinheiro, que é o náufrago, que sonha uma outra pátria, porque ele está com saudades da sua pátria, ele está perdido, está náufragou numa ilha, então ele sonha outra pátria e depois essa pátria passa a existir na cabeça dele, é a única que ele lembra, por que? Porque se ele criou, aquilo passa a existir, isso é um pouco da vida do ficcionista, o Harry Potter, como eu digo, ele existe na nossa cultura, porque ele foi criado pela J.K. Rowling, e aí claro, massificado, mas existe, se eu falo Hogwarts, se eu falo Hagrid, se eu falo Edwurge, você sabe do que eu estou falando, porque isso passou a existir, então o mito é o nada que é tudo, ele não é nada, porque ele não é verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele é tudo, porque nós o alimentamos, cada vez que eu falo de Ulisses, Ulisses cria vida, o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo, então eu posso ter a ideia aqui, do sol mitologicamente falando, o Helios que vem com o seu carro, e vai puxando o sol pelo céu, até que ele volta, então o mito para os gregos do que era o sol, é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus vivo e desnudo, o que Fernando Pessoa coloca aqui, é a ideia de Cristo também como um mito, porque como é que está morto e está vivo? O corpo morto de Deus vivo e desnudo, desnudo aqui é o próprio Cristo, que é representado na cruz, somente com trapos, como deixaram, não, mas Cristo foi uma figura histórica, sim, mas essa coisa dele, que ele ressuscitou, não é todo mundo que acredita, os cristãos acreditam, outras pessoas não, para outras pessoas isso é um mito, mas ele está constantemente ali, relembrado na cruzinha, que você vê alguém usando, e aí essa mesma ideia, assim como o sol todos os dias volta, e Cristo teoricamente também renasce, o mito renasce a cada vez que a gente fala dele, ele é o nada que é tudo, porque ele se alimenta de nós falarmos dele, este, este que é em Ulisses, ele não disse no poema, mas ele disse no título, este que aqui aportou, aqui onde? Aqui em Lisboa, não é a lenda de que Ulisses aportou em Lisboa, parou em Lisboa e afundou, este que aqui aportou, foi por não ser existindo, olha que coisa louca, ele nunca foi, porque ele é um mito, mas ele existiu, por não ser, por ser um mito, a gente fala dele, e ele acabou existindo, sem existir nos bastou, ele de fato nunca existiu, mas bastou para nós, a gente fala dele, por não ter vindo, foi vindo e nos criou, é muito paradoxal, foi por não existir que ele existiu, foi por não ter vindo que na verdade ele veio, e bastou para a gente e nos criou, está na lenda da formação deste país, Ulisses teria fundado Lisboa, portanto teria fundado Portugal, assim a lenda se escorre, a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, essa ideia da lenda que escorre e fecunda a realidade, tem aqui uma clara referência ao sêmen, estamos falando de porra, estamos falando de porra, esse líquido que escorre, penetra e fecunda, olha que coisa louca, a lenda fecunda a realidade, ela entra, mistura, a lenda, o mito, a realidade, tudo isso se mistura, e essa lenda fecunda, traz fertilidade para a nossa realidade, embaixo a vida, metade de nada morre, o mito não morre nunca, porque nós o alimentamos o tempo todo, porque a gente acredita nele, a lenda é alimentada, a vida morre, eu vou morrer, sou real, algum tempo vou morrer, metade de nada, embaixo, a realidade está no nível abaixo do mito, da lenda, e aí Ulisses, e quem é Ulisses, caralho? Ulisses, que é o Odisseu, é o grande navegador, tem ali o famoso episódio, quando ele passa pelo canto das sereias, que ele tem medo de ser atraído pelo canto das sereias, que ele pede para os marinheiros que o amarrem no mastro, está aí nesse belíssimo mosaico representado nessa cena, e ele pede para amarrarem ele no mastro, encherem os ouvidos dele com cera, para que ele não ouça o canto das sereias, para que ele não se sinta atentado aí, Ulisses, contra a vontade de Poseidon, ele passa pelos mares, vai levar 20 anos e volta, ele é o navegador, ou seja, Ulisses, o navegador foda, fundou a nossa cidade, ou seja, está já na gênese do povo português, na base, no sangue do português, essa relação com o mar, porque foi Ulisses, o grande navegador que nos fundou, mas ele não existiu, sem ter vindo, sem existir, nos bastou, a lenda existe, e é isso que importa, porque a realidade morre, a lenda permanece, o mito permanece, a lenda escorre, entra na realidade, e a fecunda, então é muito bonito que o primeiro castelo, a primeira fortaleza de Portugal, a primeira raiz portuguesa, estaria em Ulisses, que é mitológico, que é lendário, mas que é o primeiro castelo, é a primeira raiz, é a primeira fortaleza histórica de Portugal, é muito bonito, vou ler mais uma vez, porque agora você já entendeu, eu só quero te mostrar aqui, que segundo essa lenda, como ele fundou Lisboa, teria dado o nome de Ulissipona, ou Ulissépolis, a cidade de Ulisses, de Ulissipona, a gente vai pelas variedades linguísticas, mudando ao longo do tempo, Ulissipona, daria Ulissipona, que daria Lispona, que daria Lisbona, que chegaria em Lisboa, na verdade, no próprio nome da cidade, está então a marca de Ulisses, né, é verdade, é lenda, é mito, mas sem existir, bastou, sem ter vindo, foi vindo e nos criou, volto ao poema com vocês, o mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo, este que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo e nos criou, assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, embaixo a vida, metade de nada, morre. Depois de Ulisses, ele vai partir nessa parte aqui, o brasão, para falar de outras figuras históricas, então ele vai falar de Viriato, ele vai falar do Conde Dom Henrique, Dona Tareja, Dom Afonso Henrique, Dom Diniz, Dom João I, Dona Filipe de Lencastre, que são as figuras importantes que estão aqui nesses castelos. Como eu disse para vocês, se você não souber quem são essas figuras históricas, você vai ficar tipo, ah, e daí? Oi, que? Então, eu tenho a honra neste canal de trazer para vocês, agora chega a hora, rufem os tambores, se eu tivesse dinheiro para pagar a edição, agora o editor botaria aqui um, os tambores rufando, grandes, querido, mestre, convidado, que é o Wagner, professor Wagner Fernandes, maravilhoso, mestre, amado e idolatrado, que lá da casa dele, porque ainda estamos numa pandemia, ainda estamos, apesar de parecer que não, nós estamos fazendo esse vídeo aqui no finzinho de maio de 2021, também conhecido como 2020S Plus, né? E o Wagner está lá, isoladinho, e mandou para mim, então, para vocês, para nós, esses vídeos, em que ele vai comentar um pouco sobre algumas dessas figuras importantes para a fundação de Portugal, e você vai precisar disso para interpretar os outros poemas que se seguem aqui. Então, agora vocês ficam com o Wagner, eu vou ficar também aqui vendo, que nem a Europa, posta nos cotovelos, fitando, com o olhar esfíndico e fatal, mestre Wagner, no meu canal. Diz aí, mestre! um beijo! A gente está volto. Oi, Ju! Olá, meninas e meninos! Deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Estou no século 3 e no século 2 antes de Cristo. Neste momento, ocorreu uma grave e importante guerra entre Roma, que está aqui, e Cartago, no norte da África. Cartago e Roma disputavam o domínio comercial imperial do mar Mediterrâneo. Na segunda guerra de Cartago contra Roma, chamada Guerras Púnicas, na segunda guerra, os cartagineses, para derrotar Roma, fizeram este caminho, avançaram pela Península Ibérica, entraram no território que hoje é a França e chegaram a sitiar Roma. Quase Cartago vence, mas Roma reagiu e a partir dali Roma inverteu este desenho e partiu para cima de Cartago. E na terceira guerra púnica, arrasou Cartago. Foi aí que Roma começou a querer dominar a Península Ibérica. na parte da Península habitada pelos Lusitanos, ergueram-se guerras contra Roma, contra o poder de Roma. E um dos grandes homens desta guerra, Viriato, que viveu no século II a.C. Cristo. Bem, meninas, meninos, esse nosso rabisco aqui é Península Ibérica. É aqui que vai nascer Portugal. A Península Ibérica foi invadida por muçulmanos desde o começo do século VIII e os muçulmanos só saíram da Península Ibérica no século XV em 1492. Durante a invasão muçulmana, houve uma guerra de reconquista. Cristãos empurrando os muçulmanos de volta para a África. Durante esta guerra, surgiram vários reinos cristãos. Leão, que me interessa muito, Castela e Aragão. Reinos cristãos que surgiram na luta contra muçulmanos naquilo que é chamado a guerra de reconquista. O que me interessa muito é Leão, é esta história que me interessa. Gente, o rei de Leão, Dom Afonso VI, estava fazendo a guerra de reconquista para ampliar o seu reino. para isso, ele convocou muitos senhores esparramados pela Europa que quisessem lutar contra muçulmanos. Entre estes senhores, Henrique de Borgonha. Gente, Borgonha é uma região do que nós chamamos França hoje. Henrique de Borgonha atravessou os Pirineus, ofereceu seu trabalho ao reino de Leão, e aí, ele, Dom Henrique de Borgonha, derrotou muçulmanos numa região da Península Ibérica. O rei de Leão, então, doou para Henrique de Borgonha um pequeno feudo que eu estou marcando aqui, chamado Condado Porto Calense. Aí vai nascer Portugal. Dom Henrique de Borgonha, então, que está aqui no Condado Porto Calense, passou a ser vassalo do rei Afonso VI, que é, por sua vez, o seu suzerano. Estava nascendo uma grande história, que é a história de Portugal. Bem, meninas, meninos, portanto, o Condado Porto Calense, o Condado Porto Calense, era vassalo do reino de Leão. E, quando este Condado ficou nas mãos do filho de Henrique de Borgonha, chamado Afonso Henriquez, Afonso Henriquez, levantou forças, lutou contra o próprio avô, rei de Leão, lutou contra a própria mãe, dona Tareja, ou Tereza, e promoveu a independência de Portugal, rompeu os laços de suzerania e vassalagem, tornou-se o primeiro rei. Como ele era filho de um Borgonha, nasceu aqui a primeira dinastia de Portugal, a chamada Dinastia de Borgonha. Esta dinastia foi responsável por isso aqui, olha, no mapa, o que era apenas este pequeno pedaço, Portugal foi alargando seu espaço e formou aproximadamente o território que Portugal tem hoje na Europa. Família de Borgonha foi responsável pela formação territorial. Já, já, a gente fala da família de Avis, que é responsável pela formação do Império Português. Bem, então falamos da Dinastia de Borgonha, que foi responsável pela formação do território português. Entre os reis da família Borgonha, que existiu de 1140 a 1383. Vamos destacar um deles, Dom Diniz, do século 13, comecinho do século 14. Dom Diniz, rei de Portugal, da dinastia de Borgonha, é conhecido como o mestre trovador. um rei que faz trovas. Entre as obras dele, diversas cantigas que literatura explica, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de mal dizer, cantigas de escárnio. mais do que escrever, ele, Dom Diniz, é o responsável pela padronização da língua portuguesa. É a unificação da língua, um trabalho, portanto, de linguística que criou o português de Portugal. Talvez você me pergunte por que eu desenhei um mapa tão grande. Espera, eu explico. Agora, a importante e famosa Revolução de Avis, de 1383 a 1385. Durante a formação de Portugal, o interior de Portugal foi se tornando foi passando a ter uma estrutura feudal. Mas, no litoral de Portugal, formou-se, ao mesmo tempo, um grupo mercantil, ligado, portanto, ao comércio. Um grupo que se enriqueceu com dinheiro. dinheiro. A riqueza de um nobre no interior de Portugal e de toda a Europa é a terra. A terra é a riqueza de um nobre, mas o grupo mercantil, a riqueza é dinheiro. Pois, quando morreu um rei de Portugal e deixou como herança uma filha, a herdeira de Portugal era casada com o rei de Castela. Portanto, o rei de Castela poderia se tornar também rei de Portugal. Daí, o grupo mercantil escolheu D. João, o mestre de Avis, para liderar um grupo contra Castela e contra a nobreza, que aceitava fazer parte de Castela. Nesta revolução, revolução de Avis, já podemos dizer a palavra burguesia. No choque entre este grupo e este grupo, saiu vencedor o grupo mercantil que colocou D. João I, mestre de Avis, que deu origem a uma nova dinastia, a dinastia de Avis. e o que ela vai fazer? Expansão, 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 marítima e comercial de Portugal. Ó, mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. saco. Então, agora, dinastia de Avis, 1383, século 14, a 1580, século 16. Eu destaquei o primeiro deles, D. João I, o mestre de Avis, que ganhou a revolução de Avis, colocada no trono pelo grupo mercantil, e casado com Dona Felipa de Lancaster, uma das famílias mais tradicionais da Inglaterra, Portugal e Inglaterra fazendo acordos. Foi, na dinastia de Avis, a formação do Império Português. Portugal partiu para as navegações muito tempo antes do próximo Espanha, França, Inglaterra. E Portugal tomou Ceuta, 1415, e Portugal passou pelo cabo bojador, que é necessário passar pelo bojador para ir além da dor. E Diogo Cão navegou e colocando marcos de pedra, não apenas de madeira, para ser definitivo, tocou no cabo das tormentas e serviu de apoio para o próximo. Bartolomeu Dias passou pelo cabo das tormentas, agora cabo da boa esperança. E Vasco da Gama, aproveitando todos os relatos anteriores, atravessou o cabo da boa esperança, bateu na África, chegou nas Índias. E Cabral sai daqui mais ou menos com esta rota e chegou no Brasil. Daqui do Brasil por Cabral fez esta viagem de novo. Um beijo! Muito bem, gente, calma, com paz no coração, quentinho no coração ouvir o Mestre Wagner falar com a gente, não é não? Bom, vocês viram lá que entre as figuras históricas que ele citou, ele falou do Dom Diniz, o rei trovador, né? Eu quero ler com vocês, então, mais um poema ainda dessa primeira parte, o brasão, que é Dom Diniz, que pra mim, olha, eu diria que tá no meu top 3 dos 44 pequenos poemas aqui de mensagem dos meus preferidos, é lindo demais esse poema, vem comigo, ele diz assim, sexto, sexto castelo, né? A gente pulou do primeiro pro sexto aqui, Dom Diniz. Só um detalhe, alguns desses poemas, né, que eu pulei aqui, são figuras que o Wagner tratou lá atrás, de que o Wagner tratou lá atrás, então, viriato, Dom João, enfim, agora a gente chega aqui no Dom Diniz. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a haver, e ouve o silêncio, e ouve um silêncio múrmuro consigo, é o rumor dos pinhais que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Nossa, putz, esse poemas lindíssimo, por quê? Eu não entendi nada. Vem comigo que eu te explico, o negócio é o seguinte, o Dom Diniz é conhecido como rei trovador, eu coloquei a data de nascimento dele aqui pra frente. Ele vive de 1261 a 1325, né, então, é um rei ali de Portugal, já Portugal consolidado, do final do século XIII, enfim, ele é um rei trovador, como o Wagner contou pra vocês, né, porque ele escreve cantigas, as cantigas que a gente estuda no trovadorismo, por isso que tá aqui, na noite escreve um seu cantar de amigo, porque é o rei que fazia trovas, mas ele também é conhecido como rei lavrador, porque ele foi o cara que mandou plantar árvores em Portugal. Dizem aí que fez uma espécie de reforma agrária em Portugal, ele mandou, ordenou que se plantasse muitas árvores e fica aqui a sacada, porque são essas árvores que Dom Diniz manda plantar no século XIII, que no fim, lá do século XV, vão ser derrubadas pra transformar-se nas caravelas, nas naus que vão permitir a descoberta marítima, as descobertas, enfim, as viagens marítimas e os descobrimentos. Se este homem não tivesse mandado plantar essas árvores lá atrás, eu não teria 200 anos depois as grandes árvores já que vão ser derrubadas pra se transformar nas caravelas. Então é muito bonito, na noite escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a haver. Ele não plantou naus, ele não plantou navios, mas ele plantou essas árvores que vão ser as naus no futuro. O plantador de naus a haver, ele tá plantando um bagulho que depois de 200 anos vai ser essencial pra história de Portugal. e houve um silêncio múrmuro consigo. Veja que a gente tem aqui no poema vários vocábulos que se referem a essa coisa da voz, do som, né? É um silêncio múrmuro, é um rumor, é um cantar, é a fala, é o som, é a voz, como se fosse uma profecia, sabe? Lanta, que lá na frente isso vai ser importante. Perdão. ele ouve um silêncio múrmuro, um murmúrio, né? E aqui é um paradoxo, é silêncio, é silencioso, mas fala, porque ainda não tá acontecendo. Assim como as naus ainda não existem, esse barulho ainda não existe, mas ele já consegue ouvir. É um silêncio múrmuro, é o rumor dos pinhais que como um trigo de império ondulam sem se poder ver, não dá pra ver porque ele ainda não plantou, mas ele já ouve o som do rumor dos pinhais, deste barulho, dessas árvores que ele visualiza depois plantadas, né? E aí, por que elas são um trigo de império? Trigo aqui referenciando o pão, né? E o pão referencia o alimento. É o trigo do império. O pão que alimenta o império português vão ser essas árvores porque elas vão se transformar nas caravelas e nas naus e vão permitir as grandes navegações. É muito, muito, muito bonito isso. Arroio, este cantar jovem e puro busca o oceano por achar. Arroio é um curso de rio muito pequeno, né? Por isso jovem e puro. É um pequeno riozinho e como a gente sabe, todo rio se dirige para o mar, todo rio busca um mar, né? E aí, esse cantar jovem e puro pode estar se referindo ao cantar do rei, porque ele é o rei trovador que faz cantigas, e pode ser também o cantar de Portugal, que ainda, ó, é um riozinho, mas vai encontrar o oceano. Busca o oceano por achar. É o oceano que ainda vai ser achado, que ainda vai ser descoberto. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, marulho é barulho de mar, ele está associando essa fala dos pinhais que ainda nem existem com barulho de mar. A fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É muito bonito isso. Futuramente, nós conseguiremos conquistar o mar, mas para isso nós vamos precisar das caravelas, e para isso nós vamos precisar das árvores que estão sendo plantadas agora. É a voz da terra ansiando pelo mar. São as raízes dessas árvores que vão ser plantadas e que mais para frente estarão ao mar e permitirão a glória de Portugal e as grandes navegações. É bonito pra caralho, não é pouco bonito, é muito bonito. Vem de novo, para ver se você entendeu. Na noite escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a haver. E houve um silêncio murmuro consigo. É o rumor dos pinhais que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. É bonito. Ai, gente, conta pra mim, você não achou bonito? Conta aqui nos comentários. Puta que pariu de arrepiar. Muito bonito. Não sou nem portuguesa, eu acho bonito isso. Já vou explicar um pouco da minha um pouco dessa minha desse paradoxo, não é um paradoxo, dessa ambiguidade de eu ao mesmo tempo saber que caralho, esses caras vieram aqui escravizar o povo, fuderam tudo, roubaram na sua riqueza, mas ao mesmo tempo a gente sente um orgulhinho patriótico por Portugal, que é muito louco, eu já falo disso mais pra frente, tá? Pois é, pois é, pois é, gente boa, nós vamos ter que fazer uma pausa aqui. Como você que já frequenta o canal, você tá acostumado, você sabe que aqui a gente fala pacamões e os vídeos ficam muito longos. então eu vou precisar dividir esse vídeo aqui. Te convido pra vir ver a parte 2 em breve aqui no canal. Tá muito em breve, porque tá pronto, eu vou soltar logo na sequência. Então, vem acompanhar a parte 2 na semana que vem e você que já tá aqui há mais tempo, que já viu mais tempo, já tá pronta as duas, você demorou pra vir, então já tem as duas, você já pega e já vê as duas, e eu te convido pra ir lá no meu Instagram, digita Fala Pra Camões no Insta que você vai me achar, sempre coloco coisas lá também, pílulas de conteúdo, de história da arte, de literatura, das obras do vestibular, às vezes de gramática também, e é isso. E lembrando, né, que aqui no link tem a descrição para o curso completo de mensagem com análise de todos os 44 poemas, PDFs, exercícios e tudo mais, porque como eu disse, eu preciso sobreviver também, né, então, se você puder me prestigiar, o preço tá super acessível, eu super acho que vale a pena, de todo modo, foi um trampo que eu fiz de pesquisar, como eu disse, em vários artigos, em vários livros, em vários vídeos, então quem que esse cara aí foi ver um vídeo sobre esse cara, sobre essa figura histórica pra poder ajudar, eu compilo tudo isso e coloco no curso pra você, você pode fazer isso por conta, é claro que você pode, né, eu não sou melhor do que ninguém, sou melhor que algumas pessoas, mas não sou melhor que o mundo, né, você tem condições de fazer isso, só que assim, eu sei como é a vida do vestibulando, você tem 19 obras pro vestibular e camp, mais todas as outras disciplinas, né, então, tá pronto compartilhado, tá pronto compiladinho, mastigadinho, você só precisa engolir, e tá por um preço, mano, ridículo, aproveita que daqui a pouco eu vou ficar famosa, e aí eu vou ter um empresário, que ele vai querer colocar os preços dos meus produtos lá em cima, então você fala, eu cheguei quando tudo era mato, tá bom? Volta pra ver a parte 2, que eu te espero, um beijo e até.